Jornal Cidade.net Estabilidade segue ao longo da semana, Burigo? Segue ao longo da semana, tem uma aproximação de uma frente fria a partir de amanhã, né, então teremos aumento de velocidade, final de tarde, né, as famosas chuvas de verão devem ocorrer aqui na região, Carla. Aqui na cidade, no fim de semana, em alguns pontos tivemos chuvas consideráveis, porque teve lugar que foi mais barulho do que precipitação, né? Sim, passou perto, né, teve algumas cidades das regiões aqui que teve pancadas com granizo, né, ontem à noite teve bastante aqui entre Rio Claro e Piracicaba, na região de São Carlos e de Araras, né, teve algumas cidades com pancadas fortes, mas não chegou aqui para nós por enquanto ainda, Carla. Esperamos que nessa semana venha, então, Burigo. Esperamos que venha, mas sem granizo e sem raio, né, Carmen, é só chuva mesmo. Só água, por favor. Burigo, obrigada pelas informações, tenham um bom dia e um bom trabalho. A você também é um bom dia, bom trabalho e boa semana a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC